Agora vem uma pergunta, que não tem resposta evidente, mas que é uma pergunta importante de nos colocarmos. Esse pequeno camuche será representativo, não apenas de uma criança, mas de um indivíduo nos dias de hoje? Será que nos dias de hoje muita gente sente vergonha moral ou sente uma vergonha moral mais forte do que outros tipos de vergonha? O sentimento de vergonha é o sentimento de se sentir, de se achar pequeno ou menor do que um determinado ideal. É por isso, inclusive, que a vergonha é um sentimento muito dolorido. Repito, quando a gente sente vergonha, a gente se considera, talvez erradamente, mas pouco importa, o que importa é que a pessoa se considere assim, inferior, pequeno, em relação a um ideal, ideal, esse evidentemente valorizado. Um exemplo, para que fique clara a ideia do ideal valorizado. Uma pessoa que, porventura, sinta vergonha de se achar feia. Esta pessoa valoriza ou não valoriza a beleza? Valoriza. Porque se não valorizasse a beleza, a pessoa poderia até ficar chateada. Que pena, né? Se eu fosse bonita, abriria algumas portas, mas eu já não sou, então eu vou fazer outra coisa. Mas não seria vergonha. Seria apenas um diagnóstico. Bom, não sou bonito, não. Uma pessoa que sente vergonha de ser pobre é uma pessoa que valoriza o dinheiro. Se não, poderia ter raiva de ser pobre, poderia ter bronca de ser pobre, mas não vergonha. Muito bem. Aliás, poderíamos até dizer que as vergonhas que a gente sente, se a gente as analisar, elas contam muito sobre a gente mesmo. Sobre os ideais, às vezes inconfessáveis, que a gente tem e, portanto, aos quais a gente gostaria de se aproximar ou se identificar.